A gente volta falando sobre menopausa, os sintomas que incomodam demais a mulherada. Será que tem como evitar ou amenizar? A ginecologista doutora Rosalinha Nutt está respondendo as suas perguntinhas. Aliás, o que não para de acontecer é chegar a pergunta, Sol. É, tá cheio. E homens também, viu? Querendo saber do humor na menopausa da mulherada. Mas vamos conferir a perguntinha da Sônia. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Luquinhas. Boa tarde, todos do grupo falando nisso. Meu nome é Sônia. E a minha pergunta é, que tipos de alimentos que ajudam a melhorar os sintomas da menopausa? Eu amo. Eu acho sensacional, né, Sol? Né, doutora? Porque a alimentação pode ser também um aliado a isso? Pode. Existem algumas alternativas com fitoceratos, principalmente derivadas de soja, né? Então, a gente faz bastante extrato da amora, o extrato da soja, a gente tira sol. Então, por isso que os japoneses consomem bastante soja, acabam com menos sintomas, né? Mas, gente, isso não é uma reposição. Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes algumas pessoas falam, ah, vamos fazer uma reposição natural. Isso não é uma reposição natural. O fitotrápico, ele não faz a função que o hormônio faz. Ele alivia as ondas de calor, ele alivia a fildorese, um pouquinho a infabilidade, mas nem de longe ele vai fazer o efeito que a reposição biidêntica vai fazer. Mas os pacientes que tentam fazer o uso do hormônio, é uma alternativa, sim. E uma coisa bem interessante, Luquinha, é que assim a gente pode fazer com o ansiolítico, viu? Alguns pacientes que não são identificados para fazer o fitotrápico também, existem já vários estudos mostrando que tem alguns ansiolíticos também que aliviam os sintomas. A gente pode fazer como alternativa. Mas também isso não é uma reposição. Tem que ficar bem claro isso na cabeça dos pacientes, tá? Rosene, então tem muitas mulheres aqui, vou resumir o que muitas falaram, Luquinha, que sofrem de insônia e querem saber se pode dar problema de hipertensão. Eu vi muitas mulheres reclamarem que a pressão começou a subir depois que começaram a entrar na menopausa. É verdade. Isso é super importante, pessoal, porque as pacientes, quando entram na menopausa, aumentam muito a taxa de infarto. A mulher, ela tem uma incidência menor de infarto que os homens. Quando a gente entra na menopausa, a gente desiguala nessa taxa, porque a gente perde a proteção do estradiol, né? Então, um dos sintomas é a subida da pressão, sim. Então, é super importante a reposição nisso para ajudar. E outra coisa que é muito importante, que na parte óssea, a gente perde muito massa óssea quando a gente tem deficiência de estrogênio. Então, a reposição melhora bastante também o ganho de massa óssea, viu? Ok, então. Bom, a gente vai sair da menopausa e a gente vai falar agora de sorriso. Há mais de 19 anos na região, a Ortovip tem uma equipe completa. Olha só. Meu nome é José Marinho Maciel. Eu tenho 61 anos. Eu fiz implante na Ortovip porque sempre ouvia passar na televisão e eu tinha vontade de fazer. Mas só que eu tinha medo, fiquei muito contente, sabe? Uma coisa que eu tinha vontade de fazer, fiz e não me arrependo. Gostei muito. Ficou um ótimo trabalho, né, Dr. Otávio? Eu recomendaria para qualquer um, porque é uma coisa excelente. Uma coisa que você não precisa estar tirando, para escovar, né? Mas tem que ter coragem, coragem e ver o resultado depois. Você não vai se arrepender. Não mesmo, viu? Bom, coloca a imagem para a gente. Um caminhão carregado de cerveja caiu num córrego em Belém. Isso mesmo. Olha, depois, o que o pessoal fez, gente? O pessoal mergulhou no esgoto para saquear a parte da carga. O caso aconteceu em Belém do Pará e o povo não pensou duas vezes, não, viu? Saqueou a carga, levou tudo. A gente já sai já 2h16min, não sai de não que a gente já volta. Baby, slow down the song.